O amistoso contra o Santa Cruz foi cancelado, mas a diretoria agiu rápido e confirma um novo amistoso no domingo contra o Asa em Arapiraca. E o CSA permanece no mercado. Esses são os temas do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vem trazer o desfecho de um assunto que a gente trouxe ontem, que o Severo tinha adiantado que não estava certo o amistoso ainda, por conta de campo, não tinha onde jogar, não tinha onde fazer o amistoso contra o Santa Cruz. O CSA estava com tudo certo para ir para lá, só que não tinha estádio para fazer o jogo, até se cogitou colocar para Caruaru, mas aí o CSA não aceitou. A diretoria agiu rápido, a gente também até tinha pensado nisso no vídeo de ontem, tinha dado essa ideia aqui, poderia ser um jogo contra o Asa, já que também ficou uma lacuna para o time de Arapiraca, que não conseguiu fazer o amistoso contra o próprio Santa Cruz, mas aí por problema de ônibus que quebrou por duas vezes. Então o Asa não conseguiu ir até Recife, acabou ficando essa lacuna, foi uma solução caseira, uniu o útil ao agradável. Mas a gente vai falar sobre esse amistoso que eu acho que foi muito boa a escolha. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo, quase tudo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é sempre muito importante. Diz aí o que você achou, o que você acha desse amistoso contra o Asa, tá? E o torcedor vai poder ir, tá? Inclusive tem até valores, tá? Eu vou colocar aqui na descrição, mas se eu não me engano a meia é R$25,00, então é tranquilo se você mora em Arapiraca, mora perto ou você vai até lá, né? Vai ter condições aí de assistir a mais um amistoso do Centro Esportivo Alagoano. Então vamos lá, meu povo, trazendo aqui as informações, tá? A gente já tinha adiantado isso no vídeo de ontem, então a gente traz aqui o desfecho. Como não houve o amistoso contra o Santa Cruz, seria impossível haver esse amistoso contra a equipe de Recife. O CSA agiu rápido, isso eu achei muito massa, tá? Porque pro clube poderia muito bem colocar, olha, não houve condições, então aqui a gente vai resolver de outra forma, com um jogo treino aqui fechado mesmo. Mas não, manteve-se um amistoso no calendário e aí a solução foi caseira, né? Achar um adversário dentro do próprio estado. E quando eu citei ontem o Asa, não foi só pela conveniência do Asa não ter enfrentado o Santa Cruz, não. Foi pelo fato de ser um excelente adversário. E aqui eu não tô entrando no mérito de, ah não, se algum dos times perder vai ser ruim, vai não. Porque se perder e for identificado os problemas, você utiliza isso pra você consertar. O jogo que vai valer é o jogo de janeiro, pras duas equipes, porque as duas equipes jogam a pré-copa do Nordeste. Então isso vale tanto pra CSA quanto para o Asa. Quem perder, caso haja um perdedor nessa partida, como eu sempre digo, essas coisas, resultado de amistoso, o placar é o que menos importa, tá? Você tem que solucionar. Se ganhou, tem que entender, beleza, o que é que deu certo aqui, o que é que deu errado pra gente conseguir ajustar pra janeiro. Se perde, tem que entender o porquê que perdeu, né? Tudo tem um contexto. O jogo que precisa ter uma vitória, e o jogo que é valendo mesmo, é contra o Barcelona de Ilhéus, pela pré-copa do Nordeste. Esse sim, no dia domingo, é mais um teste para o Centro Esportivo Alagoano. E é um excelente teste, porque além de ser um time que também vai jogar a pré-copa do Nordeste, tiveram aí inícios de pré-temporadas num período próximo. E você ainda tem um fator de o Asa joga o Campeonato Alagoano junto com o CSA. E é um possível adversário numa semifinal. Então, você, além de você enfrentar, obviamente, na primeira fase, as chances de você enfrentar, pegar o Asa numa semifinal, é muito grande. Você acaba resolvendo tudo isso de uma vez só. Para o torcedor azulino, talvez seja até mais cômodo, né? Arapiraca, o CSA tem torcida em todos os lugares do estado, então deve receber também um bom público lá pra assistir mais um amistoso. Não que não estivesse em Recife, tá? Mas eu acredito que em Arapiraca, talvez, dê mais gente. Vai ser transmitido em algum lugar? Ao que tudo indica, deve ser transmitido pela CSA TV. Foi passado pela comunicação do CSA, é que está esperando a confirmação da equipe, né? Porque é terceirizada. Então, ao que tudo indica, vai ser transmitido, sim, aí, pela CSA TV. O jogo entre CSA e Asa de Arapiraca. Então, Asa de Arapiraca contra o CSA, né? Já que o mando de campo é deles. A gente vai, obviamente, atualizando o que ia acontecer. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, que a gente está sempre trazendo todas as informações, tá? Todos os dias eu estou aqui passando as notícias. E uma informação que apareceu hoje na CBN, né? O Alberto trouxe a confirmação, né? Que conversou com o Luciano Lessa, que é o homem forte do CSA, né? O diretor de futebol. Superintendente de futebol, né? Eu me perco um pouco nas nomenclaturas. Mas ele é o homem forte do futebol, né? Ele é a cabeça acima de todos. Agora, o Jadson é executivo. E o Luciano Lessa aí no comando do futebol, né? O cara que está acima dele. E houve a confirmação de que o CSA não está com o elenco fechado, tá? Podem vir mais contratações ainda. Então, para o torcedor que sentiu falta de algumas posições, o Severo também complementou. O que pode surgir é um zagueiro e um meia. E eu acho que são posições que o CSA realmente precisa. Extremos, você pode criticar os jogadores que estão aí, mas já tem bastante, né? Você tem aí o Wellington Nunes, você tem o Guilherme Cachoeira, você tem o Robinho, você tem o Gustavinho, você tem o Clemson. Tem muitas opções aí como extremos. Centro-avante, CSA tem dois. Volantes, você tem Nicola, Bulga, Vander, Silas. Você tem aí opções. Agora, para zagueiro, eu acho que eu traria um zagueiro canhoto, né? Não que eu ache que é imprescindível, mas o zagueiro canhoto que o CSA tem hoje é o Matheus Santos, que eu já disse, é muito forte, é aquele zagueiro, zagueiro mesmo, mas eu acho ele um zagueiro lento e na construção, eu acho que ele peca um pouquinho. Então, se você tivesse aí uma opção de um zagueiro canhoto, que também conseguisse ajudar aí nessa saída de bola, nessa construção, nesse início de construção, nessa primeira fase de construção da jogada, eu acho que seria muito interessante. Essa seria a minha escolha. E meia, eu já falei aqui, né? Por mais que eu ache que o Brian, eu acho que vai ser muito importante, o Álvaro se movimentou muito nesse jogo e a gente vai falar mais sobre o Álvaro mais para frente, tá? Quando a gente for analisar melhor aí o time, não sei se num pré-jogo, mas essa semana a gente vai avaliar melhor o time do CSA. A gente já fez, mas aí eu vou focar mais individualmente nas peças, né? Que jogaram no amistoso passado. Mas o Álvaro, ele se movimentou bastante, mas a gente espera mais, né? Desse camisa 10. Eu acho que ele apareceu, foi voluntarioso, mas como camisa 10, pela posição, a gente esperava um pouco mais de protagonismo na partida dele. Eu acho que ele foi bastante coadjuvante. Eu acho que a palavra foi essa. Não necessariamente é ruim, tá? Mas eu acho que você tendo aí mais uma opção, você eleva aí a qualidade do seu elenco pra o técnico Igor Magalhães, inclusive pra ter variações. Fora que o Álvaro tem toda aquela questão de histórico de lesão, enfim, pelo menos recente ele tá tendo aí um histórico de lesão. Então, eu acho que mais um meia seria uma boa pedida aí. Agora, aquele meia que viesse, não pra compor o elenco, aquele meia que viesse pra brigar pela titularidade, sim. Não que os que já estão aqui, novamente, não tenham condições de serem titulares, mas eu acho que você pode trazer aí mais uma peça pra elevar o nível do seu elenco. Tranquilo? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante, tá? Meu povo, vocês viram que nesse vídeo não teve muita edição, né? Geralmente a gente coloca aqui o vídeo com as falas, né? Tanto do Alberto, do Severo, mas estou sem internet, então eu tô gravando aqui na raça e vou ter que dar um jeito de enviar esse vídeo pra vocês. Seja por 4G, indo no posto de gasolina que tem internet aqui. O problema não é falta de pagamento, não, tá? É a Brisa Net, que estourou ali a fibra e deixou a gente tudinho aqui sem internet. Então eu espero que volte o mais rápido possível, mas se não voltar, eu vou ter que dar um jeito de enviar esse vídeo pra vocês, mas vocês não vão ficar sem vídeo porque é vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, tá certo? Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho que tá vindo muita coisa boa por aí. Como eu falei, vai ter o Amistoso? A gente já tá preparando aí muito conteúdo legal aqui pra vocês. Se inscrevem pra gente chegar o mais rápido possível aí nos 4 mil inscritos, tá muito perto se a gente conseguisse bater isso aí até o final de 2024. Seria muito bacana. É como eu sempre digo e já virou bordão aqui. Falar de futebol é bom, mas falar de CSA é bom pra caramba. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.